Música Oi gente, cabi, serão muito bem vindos a mais um episódio de Lucky Games, galera O segundo episódio aqui da nossa temporada E mano, vocês lembram que no último episódio, eu não sei se vocês sabem, mas eu O que que eu fiz? Eu comecei, óbvio que vocês não sabem Bom, quando eu tava off eu quebrei mais algumas árvores pra ver se cai alguma coisa, cara E não caiu nada de maçã até agora, cara Que raiva, que raiva E pior que eu já pesquisei uma vez atrás, um tempo atrás Como que faz pra cair maçã mais facilmente das árvores E não existe um método, tá ligado? Não existe É realmente, é um Minecraft que faz e você não pode fazer nada contra ele, tá ligado? Então é isso, galera Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou levar essa mesa de encantamento junto, por quê? Porque se a gente encontrar um porquinho, a gente pode matar ele e começar a pegar encantamento, sabe? A gente pode pegar encantamento Vamos lá, não tem maçã aqui, né, velho? Nossa, que droga Tá, vamos lá, galera Eu tenho que... agora eu começo PVP Agora eu já começo... nossa, treta louca Então, a gente tem que tomar muito cuidado Ah, eu vou fazer uma... Uma... Uma mesa de trabalho aqui Pra gente poder fazer mais um set de Dima, cara Mais um set de Dima Vai que o nosso quebra ou coisa parecida Porque a gente já tem o segundo set aqui Já vai ajudar muito, a gente Vamos lá Ok, beleza Já vai ajudar pra caramba Beleza, deixar tudo organizadinho Ok, 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 ok Eu acho que tá tudo certo Acho que tá tudo certo Precisamos encontrar maçã, galera Como? Não sei Provavelmente... Olha, provavelmente... Sim Provavelmente, galera Aqui dentro tem... Deixa eu tomar... Mano, eu tenho que tomar muito cuidado Que ninguém pode chegar por trás, tá ligado? E... Ou aqui... Aqui dá pra entrar Aqui dá pra entrar Beleza Uh! Eu acho que eu vou ficar em cima dessa árvore, cara Que é mais... Mais protegido aqui Bom, trigo, velho Quem precisa de trigo? Hum... Será que eu fico em cima da árvore, galera? Não sei, não sei, não sei o que eu faço Eu acho que eu vou tentar matar alguém E se essa pessoa tiver maçã, tá ligado? Vai ser GG Acho que vai ser GG Se a gente encontrar alguém com maçã Deixa eu perguntar Acabaram suas lucky blocks? Deixa eu perguntar Né? Só pra saber se a gente tá... Tá mal ou tal Sim Putz, velho Tá, isso é bom Caraca, o bros ainda tem O bros ainda tem Marra time set Zero O bros ainda tem, galera Isso é... Isso é muito ruim Isso é horrível, na verdade Posso matar já? Sim Ai, quem será que ele vai querer matar? Quem será que o green já tá de olho? Carrega o mapa Boa Caraca, eu tô tensa, galera Tô tensa Vamos andando aqui nas bordinhas Que eu acho que o controle é maior, né? Porque se a gente for lá no meio A gente tem que olhar pra todos os lados Aqui na bordinha a gente olha pra um só Já é melhor Tá, eu tô bem tensa, cara Tô bem tensa Temos pouca comida Caraca, eu tenho pouca comida E eu posso acabar morrendo Por falta de comida Por tipo, eu não consegui recuperar a minha vida E isso vai ser a coisa mais horrível do mundo Juro Caraca O green matou o bros O green matou o bros, cara Só que agora tem um adendo O green agora pegou as leak blocks do bros Isso vai ser horrível, cara Agora o green tá com o dobro Galera Vou pegar comida Eu vou falar que eu vou pegar comida Porque Senão Vai ser impossível da gente Conseguir 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 sobreviver sem comida Tá ligado? Vamos lá Comida, 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 comida Beleza Pão Pão Beleza, peguei Ok Tranquilo, galera Pegamos comida Eu acho que agora é mais tranquilo pra gente E, mano Eu tô com medo, juro Porque o green já matou o bros, cara O green matou o bros Mas a gente tá full encantamento Mas pensa assim Se a gente for um dos últimos A morrer É melhor Porque a galera já vai começar a usar as poções E tudo mais Com eles E a gente vai Nós seremos os últimos, né Nós seremos os últimos E não vai ter nada pra usar com a gente Meu Deus O Lux matou o Jean Caraca, galera Bros E E E Jean já morreram Bros e Jean morreram, galera Caraca, velho Caraca Boa, boa GG Não sei como foi, mas GG Olha, ali tem mais uma árvore, galera Não sei se foi a que eu peguei Mas Eu vou vir nela aqui Vou vir nela Que eu acho que Aqui é mais protegido, eu acho Não faço ideia É Eu acho que é mais protegido Maçã Caraca, velho Meu Deus No último lugar que eu pensei que ia ter maçã Alguma coisa tem Caraca Já vai ajudar pra caramba Sai Sai, vinha Beleza Por que eu não consigo Ai, boa Coloquei Caraca, galera Eu nunca pensei que aqui teria maçã, velho Nunca pensei Boa Boa Ajudou pra caramba essa árvore Tô tá morreu pra quê, velho Tô tá morreu pra quê Vamos lá Caraca O da hora, galera Que agora tá sem lag Tá totalmente sem lag Mano, a galera do servidor Muito obrigada A galera que enviou o IP O IP vai estar na descrição, beleza Do servidor deles Da galera que deu o host Muito obrigada Vocês são feras Eu amo vocês Vocês são lindos Seus gatos Vamos lá Meu Deus Deixa eu descobrir o que tinha aqui Uh Isso pode ser bom Isso pode ser bom Eu acho que eu vou usar isso daqui Não Isso aqui só vai atrapalhar a gente Não vou Não vou Vou continuar normal na minha vida Porque isso só pode atrapalhar a gente Caraca Eu não encontro ninguém, galera Ninguém Tá vazio o servidor Tô tensa Tô tensa Só duas mortes por enquanto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove comigo E tem sete pessoas então Porque duas morreram Caraca Eu tô muito tensa, cara Eu tô muito tensa Porque Não, não Se fizer de time, ferrou Eita Espada, volta aqui, pelo amor de Deus Volta aqui, espada Ok Caraca, galera Que tenso Uh Uma casinha ali, cara Essa casinha pode ser muito bom pra gente Vamos ver se tem alguma coisa lá dentro Se tem maçã Imagina ter mais maçã Meu Deus Vai ser lindo Vai ser lindo se tiver maçã Vamos lá Aqui Não Não tem maçã Mas tem Alguém que é carvão Oh, droga Tô preso nesse buraco Tem que tomar muito cuidado com essas brechas, galera Porque esses buracos Podem acabar com a nossa vida Oh, alguém já passou por aqui Então Aqui Ah, já pegaram o bagulho do baú, né Óbvio Vamos lá Meu Deus Que susto, velho Eu achei que fosse um mutante, velho Quer dizer É um mutante, né É um mutante Mas Eu achei que fosse Eu ouvi um barulho Será que foi dele? Será que foi dele algum player? Meu Deus Eu tô tensa Eu tô muito Tensa, galera Calma Segundo episódio É muita tensão Muita tensão Tá Se eu encontrar alguém Nossa O tatamor Meu Deus O Green tá fazendo a chacina, velho O Green Está fazendo a chacina, galera Ferrou Ferrou Eu tô com medo do Green Agora eu tô com medo do Green Juro Eu tô com muito medo do Green Mano Fala que a gente vai encontrar o Green Fala que a gente vai encontrar o Green E vai matar esse verde Minha luz Chola Chola Chola, total Chola Vamos lá Ok Galera Que tem mais árvores daquela, hein, velho Se a gente encontrar maçã É GG É GG Deixa eu ver Ah, não tem entrada essa árvore aqui Mas ali tem Meu Deus Será que eu dei a volta no mapa? Está de sacanagem com a minha cara, né? Será que eu dei a volta no mapa, galera? Eu não vou deixar nenhum pouquinho de fome ficar Ah, aqui eu já passei Foi eu que passei aqui Meu Deus Eu dei a volta no mapa Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou voltar lá, galera Meu Deus Se a coelha morreu por um slime Se a coelha morreu por um slime Ela deve tá bem, hein Coelha deve tá muito Será que é a salvação, galera? Não Não foi a salvação Mano, eu vou matar esses cachorros Porque Ah, não São cachorros normais, velho Sai, sai, sai Sai, cachorrinho Sai, cachorrinho Boa Meu Deus O cachorro tá tomando Tá tirando muito dano de mim Ou seja, eu não tô forte Não estou forte Sai daqui, cachorro Sai, cachorro Vamos lá Ah, deve ser aqui que ela morreu Deve ser com esse slime que ela morreu Calma Tá tenso agora, tá tenso Sempre esteve tenso, na verdade Mano, eu vou pra esse lado Que eu acho que eu não fui pro lado do slime O cachorro deixou com muita força A coelha morreu Por que, velho? Será que ela tava fugindo de alguém? Pato matou? Pato matou? Quem que matou? Quem que matou a coelha? Acho que foi o Pato Acho que foi o Pato Acho que foi o Pato Eu tô tensa, galera Tô tensa É, acho que foi o Pato Foi o Pato Foi o Pato Foi o Pato Caraca O Pato, o Green E o Lux Estão fortes Que eles tiraram o PVP E mataram um ao outro Mano, eu tô sentindo Que hoje é o dia do PVP Tá ligado? Mano Hoje eu vou matar todo mundo, velho Hoje não vai ter pra ninguém Mano, eu queria saber Cadê a galera? Só isso que eu queria saber Eu tô muito sozinha, cara Tô muito sozinha Tô bem triste Acho que só tem mais seis pessoas, né? Gabriel Place Eu Boa Caraca, eu tô tensa Mano, eu tô muito Tensa, velho Calma, calma Calma, calma A gente precisa encontrar alguém Não é possível que eu não vou encontrar ninguém nunca Mano Pelo amor de Deus Caraca Calma, calma Meu Deus Meu Deus Nossa, que susto Que susto Que susto, cara Oh, fuck Vamos lá Vamos encontrar Alguém Alguém Nesse mundo de Minecraft Será que tem alguém aqui? Mano Eu não encontro Ninguém Tem um pão Tem um pão aqui Isso é um sinal Vou deixar Caminho de pão, galera Vou deixar caminho de pão Vai Vou deixar caminho de pão Caraca, galera Já tá terminando o vídeo Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse segundo episódio Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal E, mano Terceiro episódio Provavelmente vai ser, tipo A batalha épica Tá bom? Então é isso O canal de todo mundo É tá no inscrição Inclusive o IP Que deu a roxa pra gente É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou!